Vai beber seu café não? É que tá cheio de formiga, vó. Tem problema não, formiga faz bem pra vista. Eita. Que foi? Engolir chiclete. Menina, agora eu vou ficar preso por sete anos no seu estômago. E agora o que eu faço? Nada. Tá usando óculos agora, Beatriz? É, vó, é porque eu descobri que eu tenho miopia. Que miopia que nada, isso aí porque você vive com a cara enfiada na televisão, mas quando eu avisei você teimou, aí ó. Tá comendo o que, Ana Beatriz? O bolo que a senhora fez? Esse bolo está quente, Ana Beatriz, você vai ficar com dor de barriga. Nossa, você sabe um monte de coisa que eu nunca ouvi falar. É experiência. Ana Beatriz, minha filha, que é a vitamina que sua nutricionista passou? Mãe, tem o que nessa vitamina? Tem leite, manga, café. Leite com manga não, com leite com manga não pode. A nutricionista que passou, Beatriz, toma logo. Vó, minha mãe tá querendo me dar uma manga com leite. Polícia. Polícia por quê? Recebemos uma denúncia pra essa casa. Quem aqui denunciou? Caso de assassinato, manga com leite mata. Acho que vou no banheiro. Bianca, então a prova de entregar isso aqui pro meu irmão, ele é do 6B, já sei. Aham, o nome dele é João Miguel, que tem um cabelinho assim que senta no fundo da sala, não é isso? É, é esse mesmo. Sim, outro dia eu tava conversando com minha mãe sobre isso. Ai, sua mãe, adoro sua mãe. Minha mãe? Você conhece minha mãe? Sim, é uma fofa, eu fiquei conversando com ela aí na portaria enquanto você pegava o resultado do boletim. Sério? Sério, você ficou de recuperação de geografia, né? Boa sorte. Poxa, o professor Ricardo deu nota baixa pra todo mundo. Ah, mas isso aí é porque ele se separou. Professor Ricardo se separou? Uhum, olha pra carinha dele de amargurado. Como é que você fica sabendo dessas coisas, Bianca? Uma vizinha minha que é sobrinha dele que foi na casa de esses dias e viu que ele não tava lá. Entendi nada. Minhas fontes, deixa baixo, deixa baixo. Bom dia. Diretora Michele? Hum? Em qual recuperação o Carol do Nuno ficou? Bianca, deixa de fofocar pelos corredores, você não tá tendo aula, não? Tô, inclusive quem tá na minha sala é seu professor preferido. Hum, e quem é meu professor preferido? Professor Carlos. Carol ficou de geografia. Ai, arranquei a pelinha. Você tá ficando maluca? Por quê? Não pode arrancar a pelinha do dedo, não. Por que não? Por que isso aí serve pra proteger a gente da larva espacial? Você sabe o que que é isso? Não. É uma larva que entra pela ferida e vai comendo todo o seu dedo. Você vai perder o dedo, Gabriela. Vai se despedindo já. Eu não quero perder o dedo, não. Posso fazer nada. Ô, Ju, eu tô indo pra casa de minha avó. Que avó? Nossa avó. Ela não é sua avó, ela é só minha avó. Hã? Vó só é a avó do primeiro-neto. Depois do primeiro-neto, ela não é a minha avó de ninguém. Você não tem avó, não. Você é alfã de avó. Poxa. Que triste. Deus me livre não ter avó. É um dentista hoje fazer limpeza. Limpeza, coitada. Com cinco anos é a idade que o dentista tira todos os seus dentes pra trocar por uma dentadura. Mãe, Júlia falou que o dentista vai trocar todos os meus dentes. É mentira de Júlia, Gabriela. Ela mente pra você. Júlia mente pra mim? Mãe, aquele biscoito acabou. Mentira! Nunca mais eu acreditei em você, sua mentirosa! Meu Deus, onde é que fica isso aqui, gente? Oi, boa tarde. Opa, boa, boa. Então é que eu tô precisando chegar nessa praça aqui da revolução, mas eu tô procurando e não tô achando de jeito nenhum. Aham, pronto, ó, presta bastante atenção. Uhum. Ó, você vai pegar a principal aqui e vai seguir reto toda a vida. Chega lá na frente, vai ter a entrada pra direita. Você gira pra direita, vai girar pra esquerda de novo, vai seguir pra direita de novo. Seguir reto. Aí vai ter uma ladeira gigante. Aí você sobe, sobe, sobe e chega lá em cima. Uma ladeira. Aí lá em cima vai ter um pé de maracujá. Você dá umas cinco voltas no pé de maracujá e dobra direita de novo. Gira direita, né? Aí você vai entrar numa estradinha de terra. Lá na estradinha vai ter uma casinha vermelha meio acabadinha. Você bate na porta duas vezes e grita, ô de casa. Vai abrir uma mulher idosa. Mulher idosa, pronto. O nome dela é Dona Marinalva. Aí você chega e pergunta pra ela, porque eu não sei onde fica isso aí, não. Peraí, você não sabe onde é? Eu não, mas Dona Marinalva deve saber. Licença, vocês estão procurando a Praça da Revolução? Isso. Você já tentou olhar pra trás, senhora? Pra trás. Esse homem só me fez perder tempo. Dá uma ajudinha aí pela informação. Água! Crianças, o almoço tá na mesa. Bora, bora, bora que a comida tá esfriando. Quero aí, mãe. Ai, Roberta, eu disse pra não comprar, né, esse videogame. Não quer me obedecer, não. Nenhum dos dois. Sai daí, eu tô no outro lado. Pausa logo esse negócio. Passaram dia a torno nesse videogame. Não pode pausar um segundo? Peraí, mãe. Jogou online. Não dá pra pausar, não. Como é que não tem como? Ah, mas vai pausar. Vai pausar agora. Mãe! Bora almoçar? Você acabou de cometer o pior erro da sua vida. Ah, me deixe, pelo amor de Deus. A gente tava prestes a ganhar o maior campeonato mundial. Pois no meu campeonato, eu quero ver quem chega primeiro antes do arroz esfriar lá na mesa. O prêmio é um milhão de dólares pro grupo vencedor. E um carro zero. Aqui, meu filho. Tome, pode continuar jogando. Jogo online, não dá pra pausar. Bora almoçar? Quase que você fica milionária, hein, mãe? O que será que tem aqui? É um celular! Você gostou, filha? Eu amei, mãe! É o melhor celular do mundo! Ai, gente, que fofa! Ela gostou de mim! Mano, eu tenho esse celular desde que eu tinha 10 anos. Uma longa história. Tá uma porcaria, nem funciona mais direito. É o que, rapaz? Ela disse que eu não funciono mais só porque eu tô velha, Cristina. No dia que minha bateria desligar, você vai sentir falta. Posso ver seu celular? Aham, pega aí. Meu Deus, véi. A câmera é perfeita. Eu não acredito, Cristina, que você tá usando a câmera de outro celular. É porque eu não tenho essa maçãzinha mordida horrorosa atrás. A minha câmera não é perfeita, mas eu registrei momentos inesquecíveis. Oi, bom dia. Eu queria pedir uma sala... Safada. Sala... Salafrária. Esse corretor desse celular tá uma bosta. Desculpa, é o tésimo. Salada. Mãe, é sério, eu quero trocar de celular. Oi? Todas as minhas amigas já têm um celular bom e eu tô com esse aqui ainda. Me joga no nisso logo que eu que não quero mais. Tá, a gente vai te dar outro celular. Tá, te dão. Pelo menos eu vou me aposentar. Aí você dá esse aí pra sua irmã. Eu que não quero essa porcaria. E aí, gente? Onde é que a gente vai fazer o trabalho? Não tem como ser na sua casa não, Vitória? Ó, na minha até dá, mas é que eu moro duas horas da escola. Vocês vão querer ir lá? Não mesmo. Bora fazer a Ana de João de novo. Ô, gente, vocês sabem que eu sempre cedo minha casa, mas é que esses dias tá em obra, tá muito barulho lá. Pode até ser na minha casa, mas vocês viram que minha casa é um ovo, né? É a maquete que a gente tem que fazer gigante, não vai nem caber. Ah, então a única pessoa que sobrou pra ceder a casa é Pedro. Hã? Não! Ô, Pedro, você sabe que todo mundo aqui sai de casa pra fazer trabalho. Você é o único que nunca cedeu, mano. Pois é, eu te conheço faz três anos e nunca fui na sua casa. Pedro, você tem casa? Óbvio que o Pedro, você quer contar alguma coisa pra gente? Não! Eu tô ficando preocupada já. Tá, que saco, pode ser na minha casa então. Ei, mãe, trouxe uns amigos pra fazer um trabalho aqui em casa. Oi, criança, tudo bem? Oi, tudo bem? Ontem eu entrar no quarto de Pedro e senti um cheio de rato morto, né? Rato morto não, que eu entrei lá agora e encontrei isso aqui embaixo da cama. Três dias que não lava isso aqui. E quando é que você vai lavar essas cuecas, Pedro? Porque eu não tenho mais idade de coisa pra ficar lavando essas cuecas. Bom dia. O que você tá fazendo nessa cara? Quem tem vergonha lava as cuecas. Tá vendo o motivo de não trazer ninguém? Já sei que cheguei muito atrasada, mas é porque eu tava no salão fazendo minhas unhas, meu cabelo, que eu não vivo sem me arrumar. Ah, mano, nem existe uma pessoa que vai no salão todo dia? Claro que sim, eu sou patricinha, eu tenho que me arrumar. Ah, Lara, conta outra aí. Meu Deus, Lara, tomou banho não? Por quê? Só porque eu não passei chapinha no cabelo e não coloquei minha maquiagem na cara, quer dizer que eu não tô limpa? Oxe, mas você tava dizendo que não vivia sem se arrumar? Isso faz muito tempo. Foi ontem. Eu não me entrego mais a espadrões da sociedade. Seu ditador. Seu ditador. Quem aí vai querer jogar vôlei? Eu! Por quê? Eu sempre fui do esporte, né, véi? Né, Gustavo? Eu só ando com um menino, mano. Desde quando isso? Há muito tempo. Eu odeio o menino. Eles são tão implicantes e ainda por cima são burros. Eu só ando com gente inteligente. Ah, quer dizer que agora você é a inteligentona da sala? Eu sempre tirei a maior nota da sala. Que mentira da peste. Você tirou quanto? Eu tirei o e-mail. Ah, pronto, agora a Lara quer ser aluna do Fundão só porque tá andando com a Júlia. Ah, tá me chamando de Maria, vai com as outras? Tô. Pô, mano, que sede. Ô, Vitória! Hum, dá um gole de água na moral. Ah, é só um gole, não vou beber toda, não. Ai, eu não sei onde você colocou essa sua boca. Nossa, mano, que fresca. Hum, hoje a comida tá boa. O que que é isso, Vitória? Tô olhando pra ver se lavaram direito, né, véi? Você tá aí há meia hora e já até terminei. Calma que só falta o copo agora. Tô com vontade de comer um doce. Gente, eu trouxe brigadeiro pra dividir. Ai, eu quero. Aqui, ó, pode pegar essa colher. É, pega esse aqui. Tá bonzão, né? Quer não, Vitória? Não aparece nunca fresca. Deus me livre esse negócio aí todo de baba contaminado. Tá vendo como ela é? Ai, meu nariz tá coçando. Sua porca! Pra isso eu não tenho frescura, né? A meleca é minha, pelo menos eu sei de onde veio. Nossa, eu tô muito chateada hoje. O que foi dessa vez, Renata? Porque minha mãe me acordou cinco minutos antes pra poder passar na padaria. Eu falei, mãe, por que você não passa na padaria depois de me deixar na escola, véi? Ai, que fome. Ai, você tá sem lanche? Que é um pedaço do meu? Não, é porque o moço lá em casa colocou na lancheira salgadinho, mas eu odeio salgadinho. Por que você não faz sua própria lancheira? Preguiça. Você não tem preguiça, não? No caso, eu não tenho escolha mesmo. Para, Marcelo, de mexer o saco. Você sabe que minha vida não é tão fácil quanto você pensa, não? É, vai chegar em casa e vai lavar privada, né? Eu tenho que chegar em casa e colocar o almoço no microondas ainda. É a vida da trabalhadora brasileira. Você empresta a lapiseira? Aham. Ó, tem essa aqui que é o computinho mais grosso, assim, pra riscar melhor, mas tem o computinho mais fino. Minha filha, contanto que risco, tá bom. Ah, então eu não vou te prestar nenhuma. Ai, desculpa. Quase perdi o transporte. Por quê? Eu acordei muito tarde, tive que me arrumar correndo, véi. E o transporte não pode te esperar, que absurdo. Minha filha transporta igual ônibus, você nunca pegou ônibus, não, você vem como? Com a minha mãe. Ah, tá explicado. E você? Eu venho de jegue. É verdade? Ô, Renata. Nossa, Júlia, só assim pra gente se encontrar, né? A gente não marca nada. A gente tem que marcar alguma coisa, Duda. Vamos? Vamos, vamos. Quando é que você pode? Eu acho que no sábado, umas 8 horas, assim, eu tô livre. Pode ser? Pronto, perfeito. Sábado, às 8. Ai, que bom que você pode, véi. Tô ansiosa já, amiga. Também, também. Beijo, beijo. Vê se não vai me deixar na mão dessa vez, viu? Não, imagina. Alô? Ô, Duda, só tô ligando pra avisar que eu já tô saindo de casa, tá? Então, Ju, eu acho que eu não vou conseguir mais ir, não. Ué, por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, nada demais. É que o pessoal saiu aqui, aí eu vou ter que ficar tomando conta do meu irmão. E você tem irmão, é? Não, não, não tenho. É primo. Primo que eu considero como irmão. Aí eu vim pra casa da minha tia pra tomar conta dele. Ah, sua tia, aquela que mora em Maceió. Uhum, rua. Rua Maceió. Engraçado, nunca ouvi falar dessa rua. Inclusive, a ligação aqui é... É muito... É muito... Duda, é sério isso? Você tá fazendo esse barulho com a boca? Eu não tô conseguindo te escutar. Um lugar vazio, mano. Nem acredito. Ai, ai. Ah, meu Deus. Ai, minhas costas. Senhora. Hum? Pode sentar aqui. Por quê? Você tá achando que eu estou em estado de decadência e não consigo nem mais ficar em pé? Não, é que eu pensei que eu sou... Eu sou idosa, mas eu aposto que eu malho mais que você. Senhora, você tava tentando se educar. Esses jovens de hoje em dia não tem jeito. Beleza, então, né? Bom dia. Ah, tá de sacanagem. Ai. Moça, você quer sentar aqui? Por quê? Não, é que você tá grávida, então. Não tô, não. Comi feijoada hoje. Esquece o que eu falei. Calma. Não. Poxa, não tem nenhum lugar pra sentar. Que pena. Esses jovens de hoje em dia eu tô nem aí pra ninguém mesmo, hein? Tchau. 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 Tchau.